Mano, essa música é muito boa, mano. Eu quero depois saber qual que é essa música aí. Enfim, vai! Entra aqui, senão tu vai ver que eu não tô roubando aqui. Vai, já entra, já entra, já entra, já entra. Eu acho que vai disparar, eu acho que vai disparar. Colocou? Tá porra! Oi, eu sou o Thiago Reis e hoje, galera, como prometido, vamos invadir a loja do Renato Garcia. Molecado, esse... Esse é o bandido bom. Ele grava e fala quem ele é. É o bandido... Levou! Ele tá encapuzado, mas ele fala quem é. ...da quantidade de coisa que foi feita... Galera, é eu, calma. A quantidade de gente, a quantidade de coisa que... Tá ligado? Pra esse plano poder dar certo. E hoje, galera, é o dia, tá ligado? Então assim, a gente tá contando com a sorte pra que tudo dê certo, pra que tudo saia como planejado. Vai planejar tudinho. E hoje, molecada, eu, mais uma galera... Tá vendo como não daria pra ele ter sido chefe do container? Porra! Vamos invadir a loja do Renato, velho. E vamos roubar o cofre que, teoricamente, estão os bilhetes, né? Do desafio. Oi! O Amanda, salve pro meu namorado, Lucas. Salve, Lucas! Do Mustang que a gente vai participar. E, bom, pra me ajudar... Mano, bora! Precisei muito desse cara. Foi, tipo, basicamente, a base de tudo. Cara, eu só fui furada. Mano. Só em furada, só em furada. Só em furada, nada. A gente vai imitar. Não vai imitar. Não vai revolucionar. Mentira! Só que é o seguinte. Essa aqui vai ser a minha máscara. Certo. A gente tem que ir muito bem mascarada. Muito bem mascarada. Lembrar que lá tem câmara escura, escutou? Então é o seguinte, tem um problema. Tatoagem na mão. Não dá nada. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapodou. Minha mão vai ser essa, mano. Ninguém vai descobrir. Meu Deus. Do... Neida! Você errou com a mão de lobo, mano? Desculpa, que é eu. Porque, ó, agora... Boa, achar que é o boquinho, né? Eu não tenho mais... Enfim, molecada. Brincadeira essa parte vai, ó. De verdade. Eu espero que corra tudo bem. Eu espero que, tipo, não saia dos limites. É um negócio bem sério. Uma parada bem séria. E assim que a gente executar isso... Você já sabe o que a gente precisa fazer, né? Beleza? Então, molecada, deixa o like. Vamos pegar nossas coisas. Farolete. Toca. Tudo. E bora pra missão. O grande. Não podia ter deixado a Pérola descobrir isso aí. Que ela vai contar pro tio Renato agora. Roubo do cofre. Pô, molecada, é o seguinte. A gente tá quase chegando. Bruno, é o seguinte. Ó, vamos chegando. Vai ser papo, mano. Demorou. Vou postar. Mas abre a loja. Fechou. Invade, pega o cofre. Demorou. Fecha a loja. Tem que fechar. Tem que ter tempo de fechar. Não pode deixar aberto, mano? Aí deixa comigo, mano. Demorou. Toca alguma coisa, se for dar algum B.O. Nós já vai ter que passar visão pro Elton pra não dar B.O. pra nós. Ó, a chave então dos cadeados tá aqui comigo. Então fechou. É só a gente chegar e abrir, mano. Muito fácil. Bora. O robô vai acontecer agora. Bom, molecada, é agora. Bruno, tá preparado? Mano, tô com medo. Amor. Eu vou deixar o carro ligado. Ai, amor. Já é um projeto de fuga. Já. Envolveu a Tamires no bagulho. Deu dinheiro um real. Fala. Junta o Bruno e Tiago, parece o Debbie Lloyd. Parece. Do jeito que tem que ser, beleza? Cadê ele? Só vai só tocar. Se aparecer alguém, você me grita que a gente para. Bruno, bora? Bora. Cadê só tocar? Tá aqui, ó. Beleza? Não tem câmera. Bague do milhado pelos sete meses de membro. Já avisei que vai dar merda isso aí. A câmera aqui fora, tá? Só dentro. Tem um monte de câmera dentro. Vambora. Vambora. É agora. É agora. Gente. Os ladrão perfeito. Dispara o carro na frente do estabelecimento. É, na moral. É, na moral. Finge que nada tá acontecendo, tá ligado? Finge que nada tá acontecendo. Fica do ladinho aí. Fica do lado. Vai. Você tá com a chave aí, né? Na hora que você conseguir abrir, você me fala. A gente tem que ser rápido, tá, mano? Juro, muito rápido. Beleza. Abriu. 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 Conseguiu abrir essa porta? Então. Tem sensor aqui, mano. Vai disparar o alarme. Vai. Vai. Tô com medo. Tô com medo. Se fosse a Tamiris, eu deixava os dois aí agora e ia embora. Vai. Vai. Abre o cadeado. Abriu. Ai, mano. Meu coração tá batendo. Ainda bem, né? Senão você tava morto. Bota a touca. 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 Coloca a touca. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos que toque o alarme aqui. Ele não pode... Não dá nada, mano. Eu ouvi. Segura, 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 segura. Não. Não pode denunciar que é o Thiago. Tá usando 50 pulseiras. Como que vocês pegam e falam pra mim que isso aí podia ter sido o chefe do container? Fute da zoeira, ser dinheiros DLL e 1 dólar. Vai, gente. Fala, fute da zoeira. Obrigado. Colocou? Colocou! Acabe, colou, colou, colou! É isso? É isso! Brincada! Pegam o copo. Se kere aí! O cara tá pegando os produtos, viado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sem loucura, sem loucura. Mostra, tira a máscara. Vai. Tiago, agora, mano, vamos vazar pra sua casa. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Cuidado, olha aqui. Meu Deus. Segura, sério mesmo? Tô, tio, tô, tô, tô. Caramba. Ai, caramba! Que louco! Caramba. Mano do céu. Tô nervoso. Que piada que eu consegui mais. Você pegou o poder? Caramba, é uma raridade. Zanzarine deu dinheiros BRRR 5 dólares. Fala, Zanzarine. Vc viu o quadro do Matias no vídeo do Renato da Airsoft. Quando ele pega o Teco... Eu vi esse quadro quando eu fui lá na casa deles, mano. Eu vi. Peraí, peraí, tá vendo? Tá vendo o carro? Tá aberto o porta-mala? Fecha lá o porta-mala. Sério? Não, não, não. Acho melhor que não, hein, mano. Olha ali na farmácia. Acho melhor que não. Para mesmo o movimento ali, ó. Vamos primeiro se camuflar pela cidade. Ei, meu Deus do céu, o que vocês captaram lá? Calma. Ui, que susto, que susto. É melhor nem parar, mano. Será? Melhor. Entra nessas ruas aqui, ó. Nossa, mano, que massa que foi, mano. Eu vou lá fechar a... Vou fechar lá. Paraí que eu vou fechar lá. Melhor? Melhor, senão o cofre se cair no meio da rua. Você tá falando sério? Mas não tá aberto, viado. Não é possível. Não tá aberto? Então eu sinto, porra. Não, 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 peraí, peraí. Deixa eu só confirmar lá. Peraí, 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 peraí. Vai lá fechar, é melhor. Olha só o que eu quero fazer aqui. Eu acho que aquela moto tá seguindo eu, mano. Qual? Que? Ai, amor do céu, socorro. Vai bem. Essa moto aqui? Não, não sei. Vai devagar, vai devagar. Ai, amor. Vai devagarzinho. Eu vou virar umas três ou se ele virar atrás ele tá seguindo? Sim. Até agora não apareceu não. Olha lá, virou. Virou a moto. Virou a moto, virou a moto. É, virou a moto. Não, será que a polícia ali? Vira a esquerda. Ai, amor do céu, socorro. Eu vou aqui, eu vou aqui. Isso. Será que? Eu vou virar que eu sei se ele virar atrás é porque ele tá seguindo nós. Caramba. Não entroque essas voos aqui é... Amor, ele virou. Hã? Ai, misericórdia, ele virou bem. Não virou. Estou sim. Cadê ele? Estou sim. Estou sim. Estou sim. Estou sim. Olá, amor. Está vindo sim. Mano, esse cara tá seguindo nós. Está seguindo, está seguindo. Dez de ônibus. Será? Todo mundo está de sim. Ai, misericórdia, amor. Cuidado. Agora o pau vai começar. Tem saída. Ai, que erro. Ai, amor do céu. Ela tá vindo. Ela tá sem saída. Ela tá sem saída. Ela tá sem saída. Enfim, vou ficar quieto. Nossa, Thiago. Ele tá vindo, ele tá vindo rapidão. Ele tá vindo rápido, Thiago. Calma. Ai, meu Deus do céu. Morro do céu. Que que é isso? Que porra é essa? Fala! Os cara não fecharam a porta da loja e perto da porta tem o controlador do alarme. Era só desativar. Ai, que sapato. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri